visionário é banca de maloca, então reflita desrespeita banca, que noite capota zica visionário é banca de maloca, então reflita desrespeita banca, que noite capota zica rap nacional, duelo de freestyle batalha do braile, batalha do braile roda cultural é duelo de freestyle batalha do braile, batalha do braile É batalha do brai, segura a resposta Tunaca agora vai inaugurar uma nova proposta Você não aguenta truta, então cê vira costa Você não guarda rima, vai virar um guarda-costa É diferente, parça, sua cara tá dourada De tanto tapa que eu te dei na estrada amargurada Você não pega truta, você tá num engano Seu mar de ego não aguenta um pigo, um do meu ciano Eu mato você no mar, eu vou viajar Caravela e uma caravela para mim fumar Ó, vou falar com cê, pega o Naka na batida Trocadilho muito insano, sem figura repetida Comédia, o Naka já te quebra Eu vim burlar o jogo porque cê quer pagar a regra O Naka apaga a tua memória, sem trajetória É o primeiro round, reza pra ser o primeiro Porque o segundo vai ser vitória Então segura que é tipo flow de mutante Ah não, de novo, não cacudo novamente Então segura que agora eu falo pra você Mano, sem maldade hoje pontei pra te fuder A primeira você ganhou, mas você não esperou Porque agora o Tarso volta com o flow Mano, sem maldade o rap agente até soletra Se for papel e tesoura, o Naka sempre fica com a pedra Não, segura meu irmão Por isso que agora é rap de visão Você não aguenta nada com tuas palavras Por isso que agora é só tiro de metralha Mano, você é até bom, até tem som Mas hoje Jesus me deu o dom Eu isso dei pra caralho pra tá aqui Não é hoje que eu perco pra essa cara de otário Então segura que eu venho rimar E eu não tenho medo só porque você sabe desembolar Morou, primeiro round Barulho pra quem gostou das irmãs do MC, Naka Barulho pra quem gostou das irmãs do MC, Tarso Naka, primeiro round, Tarso terminou com o Messi É isso mesmo, durante o dia de ataque O Benê O Benê O Benê Agora eu tô aqui Por isso que eles dizem Mano, sem maldade eu vou ter que te falar o Tarso Corta tuas pernas, hoje pra casa tu não vai voltar É melhor tua mamãe te chamar Porque agora eu vou fazer o filho dela chorar Então segura agora que você não volta nessa Por isso que agora é mais, não é promessa Então, mano, sem maldade Por isso que aqui é tipo mais um protesto Hoje precisa de um caixão Um pra você e outro pro seu ego Que agora eu derrubo você e ele numa pedrada Por isso que agora é um ano a improvisar Calabou pro round agora e a tua mente mingua Preciso pro seu ego e um também pra sua língua Você só fala bosta, segura a resposta Que agora meu parceiro eu vou provar que você é um bosta Falou que eu sou noia na rima improvisada Então vai segurando que esse é um flow pedrada O Naka desacata, hoje você não empata Destaca, segura esse flow na tua lata O Naka já te fuma, se liga, cê se acostuma Você que é um nóia, não serve pra porra nenhuma Não quer aprender nada de rap Então fuma esse trago, dá um trago no rap É diferente, parça, você quer me jogar? Não me conhece? Não sabe meus trampos? E de mim você quer falar? Vai segurando, parça, e guarda aí pra tu Eu não guardo opinião de Zé Povinho, pau no cu Barulho pra quem gostou nas irmãs da MC Turf Barulho pra quem gostou nas irmãs da MC Turf Uouuu! Um abraço! Bravo! Obrigado.